Vai ser no próximo domingo, mas agora Vamos dar uma volta no Fusquinha Do Seu Jorge Gente, fica com Deus aí, tá estacionado Aonde aqui fora? Leva um violão, vamos fazer um som No Fusquinha? Tem umas coisas lá Ah, é mesmo, é? Então fechado, vou até deixar O microfone aqui, pode deixar o microfone com vocês Valeu, gente, obrigado Olha o Fusquinha Do Seu Jorge Aí sim Eu vou guiando? O Jorge vai aonde? Você vai atrás? Bora Bora Eu vou atrás, você vai na frente Rapaz, isso aqui tá show demais Já tá na sua medida Peraí, vai começar o Fantástico, mas antes disso Uma volta no Fusquinha do Seu Jorge Olha que classe isso aqui Caramba Isso é de verdade Tá muito estilo isso aqui Tá demais Obrigado você Show Então vamos nessa, né? Aí, ó Caraca, essa cena tá muito boa Senhoras e senhores Dá a volta no Fusquinha do Jorge Valeu Salve senhores Esse foi o domingão de hoje A gente se vê no próximo domingo Fiquem com eles Vamos nessa volta Nesse Fusquinha do Samba Valeu Eu sou o rei do Deus E eu sou o samba O natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu que levo a alegria Maravilhoso E o coração brasileiro Que beleza, hein? Obrigado, meus irmãos Domingo, 14 de novembro Eu sempre beijava ela e falava Eu te amo, né? Porque pode ser a última Pode ser a última, eu te amo Fantástico foi a casa de Marília Mendonça Em Goiânia Conversar com a mãe E com o irmão da cantora Ela tá aqui em todo canto dessa casa Ela tá aqui Todo pedacinho Lembra ela muito Encontramos uma família com muita dor E muita força Eu chorei muito Dois dias Depois Aí eu tenho meu neto Se ele me ver chorando Ele vai desesperar A infância Ela cantou na escolinha pra mim Ela era muito pequenininha E ela pegou o microfone Um dia das mães E cantou Eu tenho tanto Pra te falar E me mata Me fere Minha sombra A Marília na intimidade Marília, sim Ela Super mandona Ela sempre queria comandar tudo, né? E uma revelação A família trocou mensagens Momentos antes da tragédia Estava respondendo De dentro do avião Falou De dentro do avião Falou assim Nós estamos pousando Já devia estar num lugar baixo É Uma entrevista exclusiva Ainda hoje Aqui no Fantástico Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL É fantástico! Olá, boa noite! Boa noite, pessoal! O Fantástico começa com um caso intrigante. Bactérias diversas, algumas muito perigosas, contaminaram dezenas de pacientes de um único e renomado cirurgião plástico de São Paulo. Alan Landecker falou pela primeira vez desde que os relatos de vítimas com narizes deformados vieram a público. Diz que não cometeu erros. A Polícia Civil e o Ministério Público já abriram investigação.